Aí você compra uma mala impermeável, leia no site que é impermeável Material bom, reforçado, dessa marca INS, que é uma marca famosa de malas e tudo Você vê quando ela chega que o material é bom, é grossa Só que ela vem com esses dois furinhos, eu colocando a mão aqui por dentro, olha lá meu dedo Meu dedo aparece ali, dentro da mala Então, o que adianta uma mala impermeável com dois furos ali Que numa chuva lateral, numa chuva de vento, vai cair água ali, mesmo que ela fique em pé Pô, fez sentido essa engenharia